Música Fala galera, bem vindo a mais um vídeo do Santa Morte Pesa Canário Hoje eu estou aqui em Portugal e vou mostrar para vocês um trabalho muito interessante, bem legal Que eu já queria ter mostrado antes, que é a questão de busca e salvamento Vocês vão ver, tem uns males aqui, que nós já vamos mostrar Eu já vou até mostrar um pouco aqui também, olha os males aí E são cães treinados para busca e salvamento, já participaram de operações Vem cá e que o treinador e dono deles é o Felipe, que aliás nem do... Diz que é meu fã, me falaram, que assiste meus vídeos É mentira, é mentira, é mentira Bom, eu acreditei nisso, deu até uma camisa... Deu até uma camisa usada para você, cara, você dormia com o meu fã E foi precisamente por causa disso, que o Modesto usava, deixei de ser fã Gente, esse é o Felipe, ele é adestador aqui em Portugal Treina cães de função, obediência, enfim, faz um trabalho bem legal E um dos trabalhos deles é treinar cão para busca... Exatamente, para busca e salvamento Busca e salvamento Aproveita você que está chegando agora, já deixa o seu like Segue a gente lá no Instagram, está aparecendo na sua tela Sempre estou mostrando as histórias das minhas viagens também E se inscreva no YouTube aí, pelo amor de Deus As redes sociais do Felipe, eu vou estar colocando aqui embaixo O Felipe foi criador de Bulma Chief Tem uma presa canária também, né? Tem sim, senhor Felipe, o que a gente vai fazer aqui hoje? Tem o seu assistente Ó, gente, filma aqui Nós estamos no meio do nada aqui em Portugal Como é que é o nome dessa cidade aqui? Isto aqui é Gondomar Como é que é? Gondomar Gondomar Nós estamos em Gondomar, em Portugal E aqui é uma mini floresta De um terreno que você nem sabe o dono, mas não estamos aqui, né? É mais ou menos isso Sim, não há problema nenhum Tá bom Aí o seu assistente se escondeu lá no mato, ele já foi Como é que é o nome dele, o Diogo? Diogo Tá E a gente vai fazer uma simulação, como se tivesse alguém perdido Exatamente A gente não sabe onde o Diogo está, gente Realmente ele foi para onde ele quis Então vamos lá agora soltar, né? E depois a gente vai explicar mais sobre o treinamento Como é que ele fez, como é que foi para chegar nesse resultado Como eu sempre falo, quem sabe faz ao vivo É ao vivo aqui o negócio, vamos lá então Qual que você vai soltar, o mais novo ou o mais velho? A mais velha A mais velha Essa que ele vai soltar, gente, é uma malha de sete anos aproximadamente A mais velha, ele está me falando que ele fez uma base Aquela mais nova, melhor Para esse trabalho de busca de salvamento E a mais velha, você já treinou mais para a função de guarda também Sim, esta cadela no início foi pensada para Começou por ser pensada para IGP Depois, entretanto, porque houve necessidade no meu trabalho Começou a ser trabalhada para defesa civil E depois há coisa aí de 3, 4 anos Só busca de salvamento Legal, então vamos soltar agora E vamos lá procurar o assistente dele Vamos ver um trabalho bem legal Tem uma outra modalidade que o pessoal faz de main training Um abraço para o Ricardo do Brasil também Treina main training Isso é um trabalho bem legal Teve caso aqui que ele estava me contando De um senhor de idade que desapareceu Acho que ele tinha Alzheimer, não sei Enfim Desapareceu na mata Ele teve que participar de busca Então isso aqui também é uma função muito importante Para esse tipo de trabalho E vamos ver se você vai achar, hein, cara Agora vamos lá Se pelo sino Esse sino, obviamente, a pergunta idiota que eu vou fazer É para você ter ideia de onde ela está mais ou menos Sim Serve para nós termos ideia de onde é que ela está E em períodos em que os cães ainda estão em formação Também serve para a pessoa que está a servir de vítima Que é o figurante, por assim dizer É muito semelhante ao figurante na mordida É ele que vai formar o cão Serve também para se for preciso ajudar E ele saber onde é que o cão está Onde é que o cão não está Ok? Serve para a gente ter essa noção Como é que ela sabe Quem que ela tem que procurar aqui na mata? Porque pode ter mais de uma pessoa Por exemplo Os cães de venteio procuram o odor humano Ponto E a parte difícil dos cães de venteio Está precisamente em eles perceberem O que é que o teu odor O meu O de outra pessoa tem em comum Ok? E essa é a parte mais difícil de ensinar A um cão que está a iniciar Este género de trabalho Que é para conseguir encontrar o odor de cada um Ok? Regra geral Se tiver alguém aí no meio Se tiverem buscas Ou algo parecido Ela acaba por até Ignorar essa pessoa Ok? Em detrimento do odor Que ela está à procura Entendi Aqui você mandou buscar Porque só tem uma pessoa na mata Exatamente Na operação real Você pega o odor daquela pessoa Não Não? Eu mando-o a buscar na mesma Exatamente como fiz aqui Porque só vai ter teoricamente Uma pessoa na mata Sim Teoricamente estes cães Deveriam ser a primeira coisa A entrar no terreno Ok? E elas lidam bem com contaminações de terreno Ou seja Se nós andarmos aqui antes Para ela Sem problemas nenhuns Também é uma cadela mais experiente No entanto Se tiver aqui outra pessoa Parada Sentada Ou assim Até pode acontecer Que ela Como é que você sabe Que ela está por aí São Pedro? Ouve o sino É Então vamos para lá Até pode acontecer Que ela marque Ok? Entendi Mas como é uma cadela experiente Se eu a mandar seguir caminho Ela ignora-me aquela pessoa E continua a procurar outro odor Entendi Ó Está latindo Significa que ela achou? Sim senhor Então vamos lá Ela já achou o figurante dele Cara Ela foi rápida Né meu? E é uma cadela mais lenta Como é que é? Comparado com a jovem Que é uma cadela mais ponderada É uma cadela com mais experiência Caraca meu Ela está lá Esse latido obviamente é para te avisar Achei aqui Exatamente E ela fica a latir Até nós chegarmos Até receber o prémio dela Neste caso vai ser o Diogo Porque como é uma situação que eu pedi pelo dificultário Eu quero que ela me preste o máximo de atenção ao Diogo Sim E se o prémio vier de mim Ela vai virar a atenção dela para mim Entendi Ok? Gente a gente está aqui E ela está latindo ali Onde é que será que ela está? Segue Conseguiu latindo Será que ela achou mesmo? Vamos ver se ela achou o Diogo Caralho Mas o Diogo se escondeu dentro do baú Ou o que que é? Vamos ver se o Diogo está ali Gente Onde é que está o Diogo? Onde é que está o Diogo? E aí Diogo? Está bem aí? Tranquilo? Ela está latindo com ele Por quê? Ela está latindo para ele Para indicar que ele aqui está Mas por exemplo Esta cadela Mesmo que às vezes a vítima reaja mal com ele Ela afasta Mas fica a marcar na mesma Fica sempre a marcar Não, não, não Tá e agora O que é que ele tem que fazer agora? Ele tem que lhe entregar o brinquedo Agora quando quiser Como ele não se despacha Ela vai para a beira dele Nossa que interessante Pode ir lá Ok bravo E a regra geral Recompensaria ali fora Que é para ela ter noção Que tem que ter distância da vítima Ela chegou-se mais perto dele Porque é a tendência natural dela Ele demorou muito tempo Ela chega-se mais próximo dele Para receber a recompensa Ok? Pô que legal Gente vocês viram aí O tanto que ela andou E ela indicou Tá E agora a gente vai pegar A mais jovem Né Para também fazer Agora você vai para um lugar diferente A próxima Ou vai fazer aqui Sim Vamos para um lugar diferente E agora a gente vai lá pegar A malha e mais jovem Você vê que interessante No meio do nada A cadela veio Achou muito legal Vamos lá pegar a mais jovem agora Ver se a mais jovem também faz esse trabalho É a mais jovem É a mais jovem Tem dois anos É uma malha de dois anos E agora o figurante vai para outro lugar Para não ficar fácil demais Eu não faço a mesma ideia para onde é que ele foi Então ele ficou para lá Então vamos lá soltar Vamos ver se essa Vai achar também Uma simulação aqui Acho muito legal Isso dependendo da raça Cão funcional Isso é legal Essa já tem uma agilidade maior Você reparou que essa Uma cadela mais jovem Teve em menos situações reais Ainda não sabe gerir muito bem a energia Sim É bom porque barra muita área em pouco tempo Mas é mau se nós tivermos muita área para barrer Sim Porque ela vai ter pouca autonomia Comparado com a mais velha Você treina muito no mesmo lugar Você meio que Não Eu tento variar o máximo possível os lugares Porque senão eles começam a procurar por memória Sim E não por odor Sim Ok O que é que a outra mijando lá O Viva lá Amanhã parou para mijar no mato O que é que é Você viu Eu peguei no flag Você ia parar para dar uma mijada No meio da gravação O que é que é isso Tá desculpa Vamos continuar Por que ela voltou aqui Ela ainda não achou É simples O cone do odor Como eu te disse Também Mas como eu te disse Ela procura o odor humano E ela obviamente vai perceber que Há vários odores aqui Inclusive os nossos Então ela Um cão já mais experiente A Yandy quando arrancou Já tem os nossos odores na memória E já sabe Não são estes que estou à procura Você viu só A gente tem que esperar ela aqui agora Até ela achar o cara Como é que é o esquema Vamos tentar perceber Por exemplo Se ela me insistiu muito naquela área Nós podemos avançar em direção àquela área Mas nós aqui temos três caminhos possíveis Sim Ok Tem três trilhas aqui Exatamente Então eu comi na nossa aí ao certo Onde é que ela vai Vamos esperar Porque como está Um dia com muito calor E pouco vento E como o Diogo Na vez anterior Estava dentro de um baú fechado É provável que ela vá ao baú Confirmar que ele não está lá Para seguir para o outro Ah é verdade O baú da primeira vez Que é a outra churra Exatamente Ela vai sentir o cheiro dele É provável que sim Gente a gente está no meio do nada E a gente vai se guiando Pelo latinho da cadela Ó Então ela late E a gente se guia Seguia A gente voltava atrás Para ver se eu estava a chegar Sim E voltou Agora A gente pelo latinho dela A gente vai se guiando A gente está no meio de uma mata Como vocês podem ver E a gente se guia pelo latinho dela Onde é que está O figurante Caralho Não tinha lugar mais difícil Para o cara esconder não Meu Ele já deu o prêmio Para ela Mas deu para ver Que ela achou Bem legal E a gente veio Nos guiando Ela nos guiou Através do latido E aqui está o prêmio Esse é o treinamento Onde é que eu estava Podemos ver lá Se as pessoas de idade Conseguirem passar aqui Eu por mim Estou de boa Ele está dizendo Ele está dizendo Que ela mesmo Vai indicar para a gente Onde é que ele estava Ela volta sempre lá Quer dizer Parares aqui Olha A gente para aqui Ela vai ser Porque o jogo Vem sempre do figurante Olha lá Ela foi lá O jogo vem sempre da vítima Ela vai ter sempre Interesse em voltar lá Tanto mesmo Se acontecer alguma coisa Ela vai voltar sempre lá Mano No meio do nada No meio do nada Você não tinha um lugar Mais fácil Para você se esconder não Cara Você não tinha um lugar Mais fácil Para você se esconder não Aqui estava o figurante Ela estava a latina Indicando Vai deixando o like Estou no meio da floresta Tomando picada De chukungunha Vocês viram A busca Com as duas cadelas Bem legal o trabalho Parabéns pelo treinamento Exige dedicação A Andy tem 7 anos É uma cadela Que já teve Em algumas operações reais É uma cadela Mais experiente Sabe gerir melhor A energia Porque sabe Que isto às vezes Pode demorar E numa situação real Demora A Ira Apesar de ter 2 anos A nível de mentalidade Ainda é uma cachorrinha Ainda tem Muita energia Ainda dá tudo dela Que Acaba prejudicando Exatamente Acaba a prejudicar Um bocadinho Porque ela acaba Por ter menos autonomia Do que Do que a Andy Elas trabalham As duas excelentemente bem Mas agora Ainda temos Um trabalho Muito grande Pela frente Com a Ira Para fazer perceber Que tem que acalmar Um bocadinho E tem que trabalhar Com mais calma Quanto tempo de treinamento Para a cadela Ficar sênior Assim Muito boa É assim Depende muito De cão para cão No caso dos malis Para termos um cão A 100% Estamos a falar aqui De 2, 3 anos Ok 2, 3 anos A treinar Busca Esta parte Que nós fizemos hoje A treinar Uma, duas vezes Por semana Obviamente Com aquela parte Por trás Temos que trabalhar A parte da obediência E tudo o resto Portanto para termos Para termos a obediência Para termos a busca Tudo feito Estamos a falar De 2, 3 anos Na melhor das hipóteses Gente obrigado Que você que viu Até o vídeo As redes sociais Do Felipe Fonseca Que é meu fã Número 1 em Portugal Descobri aqui Estou sabendo aí Vão estar aqui Na descrição Cara é um prazer Estar aqui com você hoje Igualmente Você é uma pessoa Muito gente boa E é isso galera Em breve Mais vídeos Da minha aventura Aqui em Portugal Não é para terminar Fala para a gente Colesterol Não é assim Ele fala castral Eu estou com castral alto Castral Colestral Bem Eu vou dar uma homenagem Beijo do Gordo E até o próximo vídeo